E aí pessoal, hoje é quinta-feira, tá começando mais um download ao vivo na WebTV do Jornal NH e hoje o papo, pra variar, é sobre jogatina, é claro, mas também sobre atuação. Claro, como eu tava te falando antes, então, eu não sei qual é a tua opinião sobre ela, mas a atriz Sandra Bullock foi escolhida pela revista Entertainment Weekly como a entertainer do ano, digamos assim, é a artista do ano, ela fez dois filmes, eu acho, até agora esse ano, acho que tem mais um em produção aí, e um deles, o Gravidade, é um dos grandes candidatos ao Oscar, inclusive ela, por atuação, então, a lista de indicados, claro, não foi divulgada ainda, mas realmente o pessoal curtiu muito, assim, ela foi considerada mais uma vez a grande estrela do ano, digamos assim, eu particularmente gosto muito dela, não sei o que tu pensa sobre ela, mas... Ela fez velocidade máxima só, depois eu meio que perdi, perdi a... Que decepção! A trilha da Sandra Bullock, não sei o que ela fez depois... Na realidade ela fez tanta coisa, inclusive uns bem ruins, assim, mas é como um todo, ator se joga em absolutamente tudo, né, então, realmente ela fez, enfim, ela fez, ela tem um sonho, é um sonho qualquer, o nome do filme agora, não lembro direitinho qual que era, me esqueci o nome da porcaria do filme, vocês me desculpem, mas enfim, de qualquer maneira foi um filme excelente que ela fez, e ela tem outros muito bons, eu particularmente gosto muito de A Proposta, que é um filme divertidíssimo, assim, uma pseudo-comédia romântica, assim, na verdade é uma comédia romântica, e mulheres adoram comédias românticas, né, mas o filme é muito legal, eu acho ela muito divertida, ela é muito divertida... Tem que pegar o quadro romântico, explosão, tiro, mulher pelada, né? E isso é o que os homens gostam, né? Comédia romântica para homens, é uma comédia romântica para homens, é um filme pornô, né? De certa forma. Eu vou me abster de qualquer comentário agora, eu só queria ressaltar, então, que realmente a Sandra Bullock é uma das grandes indicadas ao Oscar, o meu, se eu fosse premiar, ela já ganhava, porque eu realmente achei ela excelente, assim, achei ela muito boa atriz, tanto pra comédia, quanto pra... Sim, eu não consegui assistir ainda, mas só a premissa do trailer eu achei fantástico, assim, achei muito legal, é mais ou menos naquela vibe do 127 horas, parece, assim, não sei se tu te lembra desse filme. Sim, esse filme é legal. É, pois é, eu acho que é mais ou menos nessa vibe, assim, sobrevivência e tal, essa parece ser a única parte que as pessoas se lembram, quando ele perde o braço e tal, mas, né... A única parte, ah, aquele filme do cara que perde o braço? É, não, tem várias outras coisas interessantes no filme. Eu não lembro, um filme lá, o cara corta o braço, o filme é aquele. Mas, de qualquer maneira, pessoal, fica aí, então, a dica que assistam, assistam Sandra Bullock, Sandra Bullock é demais, eu realmente gosto muito dela, fiquei bem feliz com essa escolha, e a revista é uma revista muito conceituada nos Estados Unidos e pelo mundo também, então, acho que foi merecido aí a escolha. Tu gosta da Sandra Bullock? Gosto. Tu gosta dela? Sim. Tu gosta de alface? Uhum. Tu gosta de batata? Uhum. Tá, então, e agora posso, posso? Qual é o link que eu não entendi agora? É uma referência que depois eu vou postar no meu Face. Uhum... O que que eu ia falar que eu esqueci? Não sei. Mas é eu, né? Sim, agora é a tua vez. Uhum. O Colar é um pouco abalado hoje, nessa quinta-feira. Eu tô emocionado, eu tô emocionado porque eu tô tenso ainda. Do quê? De jogar Nether. Ah, um bom gancho, parabéns, Colar. É um... Pois não. É um jogo... Sim. Semelhante ao DayZ. DayZ é uma modificação pro jogo Arma 2, que fez muitíssimo sucesso, que é basicamente isso. Ele meio que inaugura um gênero novo de... Tem explosão mulher pelada? Não, não tem explosão mulher pelada. Mas tem zumbi. Ele foi, eu acho que ele espremeu aquele último suco de zumbi que as pessoas ainda gostariam de ver, é, aguentam. E, enfim, é um jogo que ele inaugurou um gênero que não é o PVP, que é jogador contra jogador, e também não é necessariamente cooperativo. É uma mistura dos dois, na verdade. É uma mistura dos dois. Eu apelidei esse gênero de jogo de interação livre. Foi uma criação... Foi uma criação tua? Que fique registrado, então. Já deve existir, mas enfim, que é assim, tu tá caminhando ali, é basicamente um mundo aberto, enorme, assim, bem inóspito. Traduza, por favor. É um lugar, assim, que tem medo de estar lá, extremamente abandonado, gigante. Inabitado. É. E com zumbis. Naturalmente. Aleatórios, no DayZ. Esse é o DayZ. E o jogador, ele começa com uma faca, e ele tem que andar, e ele encontrar itens e objetos pra ajudar ele a sobreviver, desde comida, água, armas, e ele encontra outros jogadores também. Só que os outros jogadores não necessariamente são amigos dele. Os outros jogadores querem sobreviver também. Então, tu pode optar por tentar te aliar aos outros jogadores. Ou sai correndo e sabe se quem puder, né? Ou atacar os outros jogadores pra tentar roubar o que eles têm. Ou seja, é liberado. Ou seja, tu pode também optar por fazer um time contra o jogador, e dizer, ah, a gente achou uma arma, ah, que legal, o cara vai lá pegar a arma. Ah, não, mas eu quero essa arma. Daí, entendeu? Fala o fight. É. E o Nether, ele faz esse mesmo tipo de jogabilidade com um cenário numa cidade pós-apocalíptica. Que é muito legal. É muito legal. E ele elimina os zumbis, que zumbis já, né, ninguém aguenta mais. E colocam criaturas chamadas Nether, que são mutantes, que com a renta, existem imagens, do jogo, doutor, agora a gente tem imagens, tem imagens do jogo. Imagens do jogo. Vamos rodar, então, imagens, você está vendo aí, a cidade inóspita, carros em chamas, muita... Esperamos que vocês estejam vendo. É. E o jogador começa, então, com uma faca, a gente dá pra ver aí, que ele está com uma faca de cozinha na mão, e vai andando, tem que achar itens e armas e coisas. E aquele esqueminha da câmera, onde tu só vê a faca andando. Tu só vê a faca, é a primeira pessoa. E encontra outros jogadores e essas criaturas, e ele tem que sobreviver. Então é muito legal, porque tu tá... Eu tava jogando, esse jogo tá em beta ainda, né, ele tá naquele programa de acesso antecipado do Steam, tu paga e compra o jogo, e sai jogando, mas o jogo ainda tá em desenvolvimento, os desenvolvedores são bem ativos na comunidade. Pergunta, paga mais barato? Paga mais barato. Então... Tu sai procurando objetos e armas e coisas, então tu encontra um jogador. Eu tava jogando ontem, encontrei um jogador, ele não me viu, e eu já fiquei aí naquela tensão, assim, e daí eu me abaixei no meio de um mato que tinha, assim, ele foi passando e andando por lá, e daí daqui a pouco eu fui pular numa, pular de uma plataforma pra outra, tipo um andame de um prédio, assim, e eu fui aí, e caí na frente dele, assim. E daí eu comecei a dar facada nele, ele saiu correndo, a gente não saiu, acabou... Esses dois, um mais assustado que o outro. Um mais assustado que o outro. E depois ele viu, eu sabia que ele tinha só uma faca, não tinha, mas ele ficou lá longe, parado, eu fiquei aqui parado com a minha faca, é bem estranho, assim, a interação entre os jogadores, é muito legal. A recomendação é jogar com um amigo, comprar o jogo junto com um amigo e ficar se comunicando por algum sistema de voz. Red set, alguma coisa. É, pra tentar sobreviver junto, porque é muito, é muito tri, assim, a sensação, aquela sensação de, 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 de tu tá perdido ali. E como seria, provavelmente, na vida real, né? É, é um jogo de sobrevivência bem realista, assim, bem, bem legal. Então, recomendo o Nether pra todos os jogadores, pra PC, exclusivamente. E, quando passar no Steam pra ver o tal do Nether, já aproveita e vê o Black Friday do Steam, tem muitas, muitas promoções e liquidações o tempo todo, então é, é a hora de esvaziar a carteira, encher o HD. E te agradeço pelo link que tu me deu, então, falando em Black Friday, muito obrigada, Colar, é isso que acontece quando as pessoas conversam antes do programa, isso é sempre muito bom. Falando em Black Friday, então, é a Play Store, na verdade, eu meio que antecipo um pouquinho Black Friday, amanhã, logicamente, hoje é quinta-feira, não é? Black... Black... Quinta. É, a gente esqueceu agora o nome de quinta em inglês, né? Mas, tudo bem, não tem problema. A Play Store, então, tá com várias promoções de jogos gratuitos, por exemplo, entre eles, FIFA 14, The Sims Free Play, Avengers Alliance, Enemy Lines, então tem bastante coisa legal, assim, que, enfim, eu costumava, de graça, tudo de graça, várias promoções. É só entrar na Play Store, direto ali na entrada da loja online, ali aparece ofertas e imperdíveis, né? É só clicar ali, todos os jogos gratuitos, e vale a pena experimentar. É que na Apple Store, às vezes, na Apple Store tem uns jogos de graça, tu pensa, não, mas eu não tô muito aqui nesse jogo. Não, mas a gente experimenta, é de graça, porque depois, exatamente. Se ele voltar a ser pago... Como normalmente acontece, né? Tu já tem ele ali. Exatamente. E, às vezes, a gente acaba descobrindo, nessas brincadeiras, aí, uns jogos muito legais, né? Então, acho que recomendo aí o pessoal que entre lá, então, tanto na Play Store, então, quanto na App Store, provavelmente amanhã vão ter mais promoções, né, legais, como a Black Friday chegando. E recomendo a todos aí que curtam e passem a Black Friday gastando e jogando. É isso aí, é, ninguém precisa gastar todo o dinheiro, comer é superfluo. É superfluo, tomar banho e viver, é, não precisa, né? O negócio é jogar mesmo. Então, a gente termina o download, tá terminando por aqui, então, nos vemos semana que vem. Até lá, pessoal. E aí E aí